Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rogério Renzete, professor de Direito de Processo Trabalho e eu vim te apresentar, 2019 já começou, o nosso Começando do Zero Direito do Trabalho, onde eu vou abordar com você os principais institutos cobrados nas últimas provas de concurso público. Isso é muito importante, rever os pontos. Você que vai começar agora o Direito do Trabalho, me dê a oportunidade de ser o seu instrutor, de estar com você nessa caminhada, ou você que vai se aprimorar, que está há tanto tempo já estudando, mas ainda não conseguiu a sua vaga, chegou a hora. 2019 é a hora, é o momento, então me dê a oportunidade de passar com você esses principais pontos. Eu tenho um método totalmente diferenciado para te ensinar. Vamos estudar instituto por instituto, onde eu vou abordar com você todas as explicações teóricas, vou exemplificar, depois vamos treinar. Isso, isso mesmo, treinar com muitas questões de provas anteriores. É essencial que você conheça o entendimento do examinador, que você conheça as principais bancas examinadoras. Isso faz muita diferença na hora que você encara um certame de verdade. Não deixe de ser um pré-simulado para você. Vamos ao final de cada instituto, de cada ponto, fazer um apanhado geral, uma revisão final para que você tenha no seu caderno, no seu bloco de notas, ou até mesmo na sua pochilinha, que eu já vou falar com você, faça aquela revisãozinha nos dias que antecedem a sua prova. Isso também é uma outra ferramenta fantástica, um material complementar. Você terá um material em PDF. A cada aula que você assiste comigo, você tem um material exclusivo, um material completo, robusto, muito bem ilustrado, que eu mesmo preparei, revisei e vai estar disponibilizado para você a cada aula. Isso é muito interessante que você tenha esse material na sua mão ou no seu computador, para que você acompanhe, de fato, a aula comigo. Então, além disso tudo, exercícios, teoria, resumos, vamos também tratar das principais súmulas e ojotas do TST, as famosas orientações jurisprudenciais. Hoje não tem como ir para uma prova de direito de trabalho, também de processo de trabalho, sem conhecer os principais pontos do TST, os seus entendimentos. Ah, vou falar também aqui, nesse curso, nesse Começando do Zero, dos informativos do TST, porque, pelos informativos, nós pegamos diversos temas, diversas bases que podem atender você. Você, que vai fazer prova para analista, não só o técnico vai estar comigo nesse curso, o analista também, que encara lá a questão discursiva, o estudo de caso. Saiba, então, que examinadores pegam a ideia de muitas provas, como aconteceu no TEC da Sexta Região, Pernambuco, por exemplo, dos informativos, dos últimos informativos do TST. Então, a ideia é que, dentro desse curso, eu também faça essa análise e mostre para você uma possível questão de prova. Quem sabe não seja na sua próxima prova. Se eu aprovei diversas pessoas, diversos candidatos em 2018, por que não aprovar você? Basta que você, de fato, fala que quer, se entregue e permita que eu te ajude nessa caminhada, que eu seja o coadjuvante nessa caminhada de sucesso que você vai ter. Sabe aquela sua dúvida de jornada de trabalho? Sabe aquela dúvida de aviso prévio? Ai, aviso prévio proporcional, me enrola. Sabe aquela sua dúvida sobre a reforma trabalhista? Vamos ver todos os conteúdos, todos os pontos e você vai ver que você vai ter aqui um método totalmente direto, diferenciado, muito bem resumido, muito bem elaborado, para que você, de fato, termine a aula e fale, eu entendi, eu vi a teoria, exemplificou, fiz questões, fiz o tirateima reta final e eu sei, de fato, tudo sobre aquele instituto. E você vai bem armado para a sua prova e não vai cair em nenhuma casca de banana que o examinador tente colocar. Tenha certeza disso. Então, principais pontos do direito do trabalho vão estar nesse curso? Sim, os principais pontos, remuneração em salário, sujeitos, aviso prévio, rescisão, todos os principais pontos cobrados em qualquer concurso da área trabalhista vão estar aqui. É só você ver aqui embaixo o nosso conteúdo programático e você vai ver que eu estou abordando tudo. Esse módulo, esse começando do zero direito do trabalho, você pode adquirir em até 12 parcelas. Olha aí, em até 12 parcelas, você adquire o começando do zero, que você tem até 180 dias de acesso, 6 meses de acesso. Você vai ver todo esse conteúdo, pode rever, porque você tem acesso, você tem direito a 5 visualizações por vídeo. Isso mesmo. O que antes eram 3 visualizações, eu fui lá e ampliei. Agora são 5 visualizações por vídeo. Só aqui no RR Cursos que você tem, tenha certeza disso. Ao final, começando do zero, do seu módulo, você tem direito a um certificado, que comprova que de fato você assistiu às aulas. Ah, um grande detalhe, uma grande novidade, eu posso aparecer ao vivo, a qualquer momento, para estudar uma aula ao vivo. Imagina, você interagindo ao vivo comigo, você vai ser notificado, vai ser comunicado por e-mail de forma antecipada, é verdade. Mas quem sabe, você não está hoje estudando comigo no modelo online e eu te informo que amanhã eu vou estar ao vivo com você também na plataforma. O que não impede que você tenha também acesso ao vídeo, se você não puder, naquele dia, naquele horário, estar ao vivo, batendo esse papo comigo. Mas confesso que vou ficar muito feliz de te encontrar ao vivasso comigo numa aula. Dúvidas? Vão aparecer dúvidas sobre o curso, o formato? Então manda para mim, entre em contato comigo, qualquer dúvida que você tenha, porque a gente vai sanar. Ou você pode falar aqui pelo próprio site, ou então pelas redes sociais, pelo WhatsApp, você pode fazer parte da minha lista de transmissão. Então vou deixar para vocês aqui os contatos. Então qualquer dúvida que você tenha, é só você entrar em contato que a gente resolve na maior brevidade possível. Então como eu disse lá no início de 2019, já começou. Então vamos, começando do zero, destrinchar os principais pontos, os principais institutos do direito ao trabalho, de acordo com a reforma trabalhista. Depois desse curso, certeza absoluta que ele vai ser um diferencial, um divisor de águas na sua preparação. Conta com o RR, porque você precisar. E não esquece nunca, que trabalho não dá trabalho. Tchau!